Música Uma região castigada pela seca. Em seis meses de estiagem, o cenário no semiárido baiano mudou completamente. O verde da vegetação aparece apenas em pequenos pontos. Realidade difícil que afeta oito distritos da região de Feira de Santana, onde vivem cerca de 30 mil moradores. A estrada que nos leva até a comunidade de Caroá vai revelando um cenário ainda mais desolador. Vamos em busca de algumas das 80 famílias que vivem no local. Assim que entramos em uma das propriedades, nos deparamos com uma cena impressionante, uma ossada de animais. Só nesta área, o proprietário já perdeu quatro cabeças de gado nos últimos dias por causa da seca. Os ossos estão espalhados no terreno, pertinho dos animais que ainda resistem à falta de água. Eles buscam comida nos pés de joababão, planta resistente que se destaca no meio da secura. Perto da casa, encontramos seu liolino, conhecido como liú de Caruá. Aos 79 anos, ele mantém uma rotina difícil para garantir a sobrevivência dos outros animais. Toda manhã, complementa a alimentação do gado com o mandacaru, que ainda resiste à seca. Preparo feito com as mãos firmes. Das 16 cabeças de gado que sobraram, apenas seis estão na propriedade. As outras, ele dividiu com as irmãs que vivem em outras áreas, porque não tem alimento suficiente para todos. Todos os dias a rotina é essa, né? Para ver se trabalhar bem, se satisfazer os animais, ver se salva a metade dos animais, porque eu já perdi uns quatro. E aí parece que essa seca vai mais a fim, vai prolongar mais, que eu não sei nem o que será de mim, já nessa idade. Não acho um trabalhador para me ajudar, mas vou ver se eu consigo vencer a batalha. O que é triste, é triste demais, né? Principalmente que todo criador, ele tem aquela força de vontade de todo dia ver os seus animais, né? Quando ele vai ver os animais, que vê os animais bem, ele está cheio de riso, cheio de brilho, né? Mas quando chega ali, que vê aquela ali, fraquinha, vai levantar, não pode levantar. Chega adiante, encontra a outra morta. Ele é capaz de desmurecer e querer abandonar o criatório, né? Mas eu não vou abandonar ela, não. Ele perdeu uma vaca pertinho da aguada, que está seca no terreno da casa. Na fonte, quando cheguei para a pista de água, cheguei lá, achei uma atolada, não consegui salvar ela, travou morrendo dentro da fonte, a fonte secou, perdi uma dentro da fonte, não consegui dar o socorro a ela e continuo na atividade. Para chegar na propriedade da Joana, o caminho é difícil. Terreno íngreme até a casa, onde a agricultora mora com um marido e quatro netos. Ela já perdeu dois animais que morreram de fome e de sede. Ela deitou, a gente levantou ela e depois ela tornou a deitar. Ela comeu e tudo, mas depois, quando deitou, não levantou mais. Não tinha onde pastar, não tinha onde beber água. Aí chegou o ponto disso tudo. A aguada no terreno está seca e a cisterna tem reserva para apenas 15 dias. A minha reserva era essa aqui, mas essa aqui já está seca também. Já não tem quase mais água para a gente beber, não tem. Não está caindo água na torneira. Quando cai é muito pouca. É bem pouquinho. É. Dá para quanto tempo aí? Aqui, está no cheio, a gente passa mais de seis meses. Esse pouco de água que você tem hoje, mais ou menos para quanto tempo dá? Aqui, se eu beber aqui, não vai dar mais de 15 dias. Porque só para beber. O sofrimento aqui por água é muito grande. Seu tibuxo leva o gado toda manhã até o rio que passa perto da propriedade. Uma toada difícil, debaixo de um sol escaldante. O gado vai ficar aqui na beira do rio durante todo o dia. Só no finalzinho da tarde é que ele vai ser levado de volta à propriedade. A gente pode ver que o rio está bem baixo, pouca água, uma água inclusive suja. E essas pedras que a gente vê aqui, em períodos de chuva, elas ficam completamente cobertas. Agora está tudo exposto por conta da seca. Até o Linux do Windows 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 O que é isso?